E hoje de manhã a Polícia Federal deflagrou mais uma operação que tem como alvo o gabinete do ódio de Jair Bolsonaro. Quem nos traz mais informações é a nossa repórter Natália Moraes. Oi Rafa, então olha, a Polícia Federal deflagrou hoje a quarta fase da operação Última Milha. O objetivo dessa operação é desarticular uma organização criminosa voltada ao monitoramento ilegal de autoridades públicas e à produção de notícias falsas que se utilizavam de sistema da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Policiais federais cumprem hoje cinco mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF aqui em Brasília, em Curitiba, Juiz de Fora, Salvador e São Paulo. Até o momento, o Metrópolis confirmou as prisões de Giancarlo Gomes Rodrigues, Matheus Exposito, que é ex-assessor da Secretaria de Comunicação Social na gestão anterior, Marcelo Araújo, policial federal, e Richard Dyer. Além deles, ex-assessores de Carlos Bolsonaro também foram alvos de busca e apreensão. É com você, Rafa. Obrigado, Natália. E olha, o Metrópolis também apurou que nessa fase da operação, as investigações revelaram que membros dos três poderes e jornalistas foram alvos de ações do grupo, incluindo a criação de perfis falsos e a divulgação de informações sabidamente falsas. Os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, interceptação clandestina de comunicações e invasão de dispositivo informático alheio. Obrigado. Obrigado.